Olá, pessoal! Nós estamos começando mais um programa GC Kids. Então não perca, chame todos os seus amigos, a sua família, que o programa de hoje está mais que especial. Roda a vinheta! Música Pessoal, no programa de hoje nós temos convidados mais que especiais. E eu queria que cada uma delas se apresentasse e dissesse como é que foi a semana. Oi, o meu nome é Júlia, eu tenho 12 anos e essa semana eu fui na casa da Manu. Oi, o meu nome é Manuela, eu tenho 10 anos e hoje eu e a Júlia fomos no cinema. Oi, meu nome é Sara, eu tenho 9 anos e eu nadei lá na piscina do meu prédio. Que legal, que bacana, meninas. E a gente tem um outro convidado mais que especial que está aqui com a gente em todos os programas. Oi, meu nome é Paulo e eu tenho entre 30 e 40 anos. Não pode revelar, né, Paulo? Meninas, vamos orar para a gente poder começar o programa bem? Você pode orar por nós, Manu? Sim. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, pela nossa presença. Obrigada por nós termos acordados vivos hoje. Obrigada pela presença de cada criança que está nos assistindo hoje. Que o Senhor, através de nós, possa tocar elas. Em nome de Jesus, eu te peço amém. Amém. Meninas, uma pergunta. Quem quer saber qual o tema do programa de hoje? É eu! E você aí de casa, está curioso para saber também qual que é o tema do programa de hoje? Então vamos conhecer o tema de hoje? É isso aí. O tema do programa de hoje é Justificados pela Fé. Nome complicado, né, meninas? Justificados pela Fé. Vocês já tinham ouvido essa palavra? Não. Nenhuma de vocês? Não. Então a gente vai conhecer um pouquinho melhor. Então você que está em casa, corre lá, pega a sua Bíblia, que a gente vai ler em Romanos 3, versículo 23. Meninas, vocês estão com a Bíblia fácil aí? Sim. Sim. Então vamos lá. Romanos 3, 23. Espera aí. Espera aí que eu vou... Vamos ver quem é rápido de endereço, hein? Achei. Achei. Eu já estou aqui. Ah, o pessoal aqui está lendo a Bíblia, hein? Romanos 3, 23. Achou? Não. Sim. Só falta a Manu para achar aqui, hein? Ah, Manu, não. Vamos lá. Romanos 3, 23 e 24, o pessoal vai falar a respeito da justificação pela fé. E a gente vai entender a importância disso para as nossas vidas e saber como é que nós podemos aplicar. Júlia, você lê para a gente, por favor? Sim. Romanos 3, 23 e 24. Isso. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo, que os salva. É isso aí. Tem alguma versão diferente, meninas? A minha está. Como é que a sua está? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém. É isso aí. Como é que a sua versão está? Está igual a dela também? Está igual a da Júlia. Está igual a da Júlia, Manu? Então a gente vai aprender hoje o que significa essa tal dessa justificação pela fé. Esse nome tão complicado, né? A justificação é Deus, na infinita graça e misericórdia dEle, declarando que nós somos perdoados. E aí, como é que a gente recebe esse perdão de Deus? Alguém tem alguma dica para poder dar? Como é que a gente pode ser perdoado por Deus? O que vocês acham? Eu acho que pedindo perdão. Pedindo perdão. E você, Júlia? Não tem nada que a gente faça, é só pela graça. Tá, mas como é que a gente é perdoado? Como Deus nos perdoou? Todos nós, como a gente... Mandando o seu filho, Jesus, na terra e Ele sendo crucificado por nós. Exatamente, Sarah. A justificação pelos nossos pecados foi mediante o sacrifício de Jesus na cruz. Então quando Jesus se entregou naquela cruz, Ele estava perdoando o meu e o seu pecado, Paulo, e o do mundo inteiro. E é muito, viu? E é muito, muito pecado, verdade. Verdade. A justificação é o contrário da condenação. Todos nós estávamos condenados. Só que Jesus morreu na cruz para que a gente pudesse ter acesso à salvação. Para que cada um de nós fôssemos salvos. Ele transforma cada um de nós de pecador para filho. Então você que está em casa, que às vezes não tinha reconhecido ainda Jesus como seu Senhor e Salvador. Você, a partir de hoje, vai deixar de ser um pecador para se tornar um filho de Deus. Para ter o poder, a oportunidade de se tornar um filho de Deus. E após nós sermos justificados, meninos, meninas, nós passamos por uma transformação, por um processo de santificação. Vocês sabiam que a santificação, ela tem um processo? Sim. Sabiam? E aí uma pergunta para vocês. Por que que vocês acham que a gente precisa ser justificado? Que Jesus precisou vir para morrer no nosso lugar? Por que que foi necessário Deus enviar Jesus? Porque se Ele não tivesse enviado, a gente teria que ir no inferno, morar no inferno. Quem mais que vocês acham? Eu acho que se Deus não tivesse mandado o seu filho, nós íamos pecar toda hora. É isso aí. Jesus, Ele veio para pagar pelo meu e pelo seu pecado. Antes de nós nascermos, Deus já sabia tudo que a gente ia fazer. E mesmo assim, Ele enviou Jesus para que Ele pudesse morrer no nosso lugar. E aí uma pergunta para vocês, meninas. O que que é pecado? Vamos lá, Manu, o que que é pecado para você? Pecado para mim é tudo que a gente faz, ouve, sente e vê que não agrada a Deus. Exatamente. É tudo que desagrada a Deus. E agora uma pergunta para você, Sara. Como que você consegue saber aquilo que agrada ou não a Deus? Por causa do tipo da palavra, eu já sinto que aquilo, já vem no meu coração uma coisa feia, uma imagem. Ou eu sinto alguma coisa, aí eu peço perdão a Deus, falo com os meus pais, peço perdão a eles também. É isso aí. E tem mais uma possibilidade da gente conseguir entender qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas, meninos. Você aí de casa, já conseguiu descobrir também? Eu sei. Eu acho que o pessoal aqui já sabe. Como é que a gente consegue, Júlia? Pela Bíblia. Pela Bíblia. A palavra de Deus. Quando você ganha um brinquedo, quando você compra um equipamento na sua casa, a primeira coisa que a gente deveria fazer, pelo menos, é ler o manual. E a Bíblia, essa daqui, a minha já está gasta, viu, Paulo? Estou precisando de uma Bíblia nova, Paulo. Na época da juventude, quando você era jovem. No dia do amigo, Paulo vai me dar uma Bíblia de presente, viu, gente? Então, através da Bíblia, a gente vai conseguir conhecer qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, qual o desejo do coração de Deus para cada um de nós. Aquilo que ele espera que nós façamos no nosso dia a dia e aquilo que ele também espera que a gente abra a mão, que a gente não faça, que não faça mais parte das nossas vidas. Mas, no Antigo Testamento, meninas, a gente viu que Jesus veio para pagar pelos nossos pecados. Mas, no Antigo Testamento, era diferente a forma como era pago esse pecado, por assim dizer, né? Vocês lembram como é que era no Antigo Testamento? Juju, como é que era no Antigo Testamento quando alguém pecava? O que ele tinha que fazer? Tinha que sacrificar algum animal. Ele tinha que sacrificar algum animal, exatamente isso. Só que hoje não precisou mais disso. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, como propiciação pelos nossos pecados. Ele é o sacrifício pelos nossos pecados. É o cordeiro, né? Que tira o pecado do mundo. Exatamente. Então, hoje nós não precisamos mais desse animal. Só que nós precisamos nos lembrar que a salvação, ela precisa ser desenvolvida diariamente. Uma das formas de nós desenvolvermos a salvação é falando de Jesus para as outras pessoas. A vida de vocês, depois que vocês aceitaram Jesus e reconheceram Ele como o Senhor e Salvador das suas vidas, ela foi totalmente transformada, não foi? Sim. Tudo mudou, tudo foi diferente. E o nosso desejo é que as outras pessoas também conheçam isso. Eu trouxe aqui, Paulo, uma garrafa de água para a gente poder fazer uma dinâmica rapidinho. Esse copo é meu, tá, Paulo? O seu está vazio. Vou dar o seu copo, Paulo. Toma aqui, Juju, o seu. Então, meninas, podem pegar o seu, deixa eu pegar o seu, Manu. Então, obrigada. Imagine o seguinte, meninas, eu estou aqui com essa água bem geladinha, bem gostosa, e vocês estão morrendo de sede. Imagine você aí em casa também isso. Você está naquele calorão, sol em Belo Horizonte, diferente de às vezes quando está chovendo, no início do ano choveu muito, mas imagina que está muito calor. Você está doido para tomar um copo d'água. E aí tem alguém com essa água. E aí estou eu aqui, Paulo. Experimentando da água. Vocês querem? Sim! E vocês acham que seria justo, eu tendo essa água aqui, que é capaz de saciar a minha sede, que é capaz de matar a minha sede, que é capaz de me dar vida, negar essa água para vocês? Não. E quando a gente retém aquilo que nós recebemos na parte de Deus, porque quando nós recebemos Jesus, a nossa vida é totalmente transformada. Ela nunca mais é a mesma. Nós temos o papel de compartilhar com as pessoas essa mesma dádiva que nós recebemos. E o mundo tem essa necessidade. Na escola de vocês, tem algum coleguinha que ainda não aceitou Jesus, que você talvez fala, poxa, eu podia falar de Jesus para ele. O que vocês acham? Sim, acho que sim. Eu acho que sim. Claro, deve ter algumas pessoas que não aceitaram lá na minha escola, tipo várias. Eu tenho várias crianças lá na minha escola que ainda não aceitaram Jesus, mas algumas dessas elas podem ter até batizado e pregarem para ela a palavra de Deus. Eu até tenho uma amiga que ano passado eu estudava tarde, ela era da minha sala, que esse ano ela vai batizar lá na igreja. Que legal, que bacana. Eu também recebi um amiguinho da minha sala que batizou aqui na Lagoinha também. Olha que benção, tá vendo? E eu também na minha escola estou conversando com umas meninas que uma, ela não é cristã, aí eu estou falando do amor de Jesus para ela. Glória a Deus. E eu estou esperando a água, né? Eu estou com sede. Eu estou com a água. Imagina se fosse um pedaço de bolo, hein, gente? Não, você já tinha gastado tudo. Partilha essa água, por favor. E é exatamente isso. Esse copo aqui, gente, é a necessidade que o mundo tem. O mundo espera e deseja ouvir mais a respeito de Jesus. E nós, como conhecemos a palavra de Deus, entregamos as nossas vidas para Ele, entendemos que Jesus é o único caminho, a gente precisa compartilhar com os outros. Obrigado. Aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e mostrar para eles que nós temos um Deus. Vamos brindar, vamos brindar. Vamos brindar, né? Vamos brindar. A Júlia ganha bebeu, né, Júlia? Eu já estava bebendo. Eu já estava bebendo um pouquinho. Dá até para brindar, né? Sim, o Paulo está longe. O Paulo está mais longe. Jesus! E mostrar para eles que o nosso Deus, Ele é a fonte de vida. Ele é o único capaz de preencher o vazio. que o mundo tem. Então, você que ainda não aceitou Jesus, que ainda não reconheceu esse Jesus tão extraordinário como seu único e suficiente Senhor e Salvador, eu queria te convidar a colocar a mão no seu coração agora e repetir essa oração comigo. Vamos lá, meninas? Vamos. Querido Deus, nós te agradecemos. Querido Deus. Nós reconhecemos Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador. Aquele que morreu na cruz no nosso lugar, pagando por todos os nossos pecados. entregamos totalmente as nossas vidas a Ele. Escreve, Jesus, o nosso nome no livro da vida e nos receba como teu filho. É o que nós te pedimos. Amém? Amém! Glória a Deus! Paulo, vamos louvar o Senhor para a gente poder terminar? Vamos, vamos sim. Glória a Deus! Vamos lá, meninas! Eu, 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 eu quero é Deus. Eu, 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 eu quero é Deus. Não importa, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, eu quero é Deus. Eu, 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 eu quero é Deus. Todo dia, toda hora, eu quero é Deus, 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 eu quero é Deus. Não importa, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Deus, 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 Deus Obrigado.